Você pode votar duas vezes para senador e eu peço o seu voto para Elisiane e Weber. Você que vota em Elisiane, vote também para o Everton, senador. Ele é do povo, representa o trabalhador e vai atuar de braços dados com Flávio Dino. Você que vota em mim, vote também em Elisiane, senadora. Ela é mulher, ela é do povo e vai trabalhar de mãos dadas com o governador Flávio Dino. Vote nos senadores do nosso time. Legenda Adriana Zanotto